Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós Senhor Preste atenção Não pratique a sua justiça diante dos homens Só para ser elogiado por eles Fazendo assim, você não terá a recompensa do Pai que está no céu Por isso, quando você der esmola Não mande tocar trombeta na sua frente Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos homens Eu garanto que eles já receberam a recompensa Ao contrário, quando você der esmola Que a sua esquerda não saiba o que faz à sua direita Para que a sua esmola fique escondida E seu Pai, que tudo vê, recompensará você Quando você rezar Não seja como os hipócritas Que gostam de rezar em pé Nas sinagogas e nas esquinas Para serem vistos pelos outros homens Eu garanto a você Eles já receberam a recompensa Ao contrário, quando você rezar Entre no seu quarto Feche a porta E reze ao seu Pai ocultamente E o seu Pai, que tudo vê Recompensará você Quando você rezar Quando você jejuar Não fique de rosto triste Como os hipócritas Eles desfiguram o rosto Para que os homens vejam Que estão jejuando Eu garanto a você Eles já receberam a recompensa Quando você jejuar Perfume a cabeça E lave o rosto Para que os homens Não vejam Que você está jejuando Mas somente seu Pai Que está escondido E seu Pai Que vê o escondido Recompensará você Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Podemos então nos sentar E acompanhar com o Padre Nilson A sua reflexão Da mensagem de hoje Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos e irmãs O Evangelho nos apresenta Três condições Para avançarmos No caminho da santidade O Senhor já nos disse No que consiste a vida da santidade E agora então Quais as condições E ao apresentar Estes três elementos Que já nos são conhecidos O jejum A esmola A oração Mostra que A nossa vida Deve ser uma constante Dependência de Deus O jejum A esmola E a oração São três atos Exteriores Que devem demonstrar A nossa disposição interior Para a mudança Ou numa palavra O desejo constante De se configurar Cada vez mais As coisas Do alto Primeiro Nosso Senhor diz Ficai atentos Para não praticar A vossa justiça Na frente dos homens Só para ser Vistos Por eles Quando nós falamos A respeito Do nosso progresso De vida espiritual Apesar de nosso Senhor Ter dito Que era preciso Praticar As boas obras Diante dos homens Para que Os homens Vendo as boas obras Glorificassem A Deus Mesmo Que usássemos Essa palavra Para dizer Mas Jesus disse Que era para as boas obras Serem praticadas Diante dos homens Para serem vistas Pelos homens Ele conclui dizendo A fim de que Vendo as boas obras Glorifiquem O Pai Que está no céu Portanto Não é com o objetivo De que Aquele que está Praticando As boas obras Apareça Diante dos outros Mas para que A partir disso Os outros Vendo as boas obras Se convertam Se voltem Para Deus Por isso que As recomendações De Jesus São bem claras Não é para Demonstrar Simplesmente Num objetivo De chamar atenção Para si Mas para que A obra Ou a glória A obra feita Pelo cristão Seja Para a maior glória De Deus A Deus Toda a glória Foi sempre assim Que os salmos Rezaram Não a nós Não a nós Mas a Deus Toda a glória A Ele Toda a glória E ele continua dizendo Quando deres esmola Quando deres esmola Não toques trombeta Porque é o sentido Da verdadeira caridade Quando deres esmola Quando praticares A caridade A caridade perfeita Não chama a atenção A caridade perfeita Tem como objetivo Agradar a Deus Tem como objetivo Em primeiro lugar Agradar a Deus Na pessoa dos irmãos E que portanto Ele recomenda Que Não seja feita Simplesmente Para obter O elogio Dos homens Para dizer Como ele é bom Como ele faz caridade Mas que sejam Boas obras Feitas Em segredo E No segredo Sejam reconhecidas Por Deus A rigor A marca Que nós deixamos Para a vida Da sociedade Na linha Daquilo que O antigo testamento Nos ensinou Hoje Com Uma porção Do espírito Que É dada A Eliseu Veja qual foi A marca Uma marca De santidade Que é Reconhecida Pelos outros Quando da partida Foi sempre assim A história Dos santos Ainda que tivessem Um reconhecimento Em vida O reconhecimento Maior se deu Depois Da morte Porque Deixaram Uma marca Na história A ponto De terem sido Reconhecidos Pela igreja Como Modelos De vida Espiritual Qual é A marca Que nós Gostaríamos De deixar Na história Que fomos Simplesmente Bons Ou que Seguindo as Recomendações De nosso senhor Trilhamos o caminho Da santidade E deixamos A marca Da santidade A herança Que nós deixamos Para as Gerações Futuras Nunca 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 pode Ser Uma herança De Coisas Negativas As pessoas Precisam Olhar Para a Nossa História E a partir Dessa História Encontrar Deus Esse deve ser Sempre O nosso Objetivo Seguindo Seguindo as Recomendações De nosso senhor Sem dúvida Alguma Nós Deixaremos Essa marca Na história Uma marca Que faz A diferença Porque Porque não Vivemos Segundo As Nossas Ideologias Mas Vivemos Segundo O Conselho De nosso senhor Ou Os Conselhos Evangélicos E nosso senhor Continua dando As Outras Duas Recomendações Quando Jejuares Não Jejuem Para que Os outros Percebam E digam Também Como ele Está Piedoso Jejuando Apresentando-se Diante de Deus Com jejum Mas Que isso seja Uma Demonstração Exclusiva De uma Dependência De Deus Privar-se De algo Para Doar-se Mais E melhor A Deus O verdadeiro Jejum Como falam Os padres Da igreja São Feitos O jejum É feito Em função Da caridade Porque Na medida Em que Me privo De alguma Coisa E eu Não me Privo Simplesmente Para Desejar Receber Mais E mais Graças De Deus Segundo Uma concepção De que Esse jejum Está demonstrando O interesse Da minha Parte Simplesmente Não Mas Aquilo que Eu me Privo Com o objetivo De agradar A Deus Deve ser colocado Também A disposição Dos irmãos Numa atitude De segredo Também Com o objetivo Exclusivo De agradar A Deus E depois A oração Que nos coloca Novamente Numa total Dependência De Deus São Três Condições Fundamentais Para Deixarmos A nossa Marca Na história Uma marca Humilde Que tem Como objetivo Principal Refletir A graça A glória De Deus O poder De Deus O amor De Deus Para com Os outros Vendo As nossas Boas obras Glorifiquem Ao Pai Que está Nos céus A oração É fundamental Para a vida Do cristão Não há cristão Que se mantenha De pé Sem ter Uma vida De oração Existe A oração Comunitária O centro De toda a vida Cristã Que é A santa missa Além disso Nosso senhor Recomenda Orações Pessoais No silêncio Do teu quarto Sem que Precise fazer Uma propaganda Para os outros Que há uma vida De oração Porém Na medida Do contato Pessoal Com Deus Na intimidade Com o senhor E colocar-se No quarto Na intimidade Em oração Exatamente Para demonstrar A comunhão Que é necessária Entre o homem E Deus E Deus Na medida Que essa comunhão Cresce Que essa intimidade Com Deus Cresce Isso começa A transparecer Na nossa vida Cristã Porque Mesmo que as pessoas Não saibam Que no segredo Do quarto Nós temos Momentos Inesquecíveis De oração Pessoal A oração Vai moldando O cristão Cada vez mais A pessoa De nosso senhor E no dia a dia Começa a transparecer Há um transbordamento De paz Um transbordamento De alegria Que é fruto Da oração Tudo isso Irmãos e irmãs Vai nos moldando Cada vez mais Para a santidade Que é o desejo De Deus Para a nossa vida E aquilo que Nosso senhor Tem tratado Desde o começo Do sermão Das bem-aventuranças Chamando-nos A santidade Na graça do espírito Que agora Não é mais dada Com uma porção Simplesmente Ou como um terço Da graça Que está em alguém Mas nos é dada Em plenitude A graça do espírito Que nos é dada Em plenitude Porque o desejo De Deus A nosso respeito É um só Que sejamos santos Que a graça Do espírito santo Nos conduza Para que Na prática Das boas obras E desses Conselhos Essenciais De nosso senhor Alcancemos A graça Da santidade Como sendo A marca Que nós Deixaremos Para a história Deixaremos Para a nossa família A herança Que deixaremos Para os nossos Que o espírito santo Nos conduza sempre Na graça Da santidade Assim seja Em nome do pai Do filho E do espírito santo Amém Senhor Jesus Como é bom Jesus Estarmos contigo Em nosso coração Como é bom Jesus Sentir a tua presença Viva e forte Essa presença Jesus Que nós queremos Que você permaneça Que você fique Conosco Senhor E dá-nos a graça Jesus De sermos Sempre fiéis A você Tira do nosso coração Jesus Toda hipocrisia Todo egoísmo Tira do nosso coração Jesus Toda falsidade Toda mentira Porque nós queremos Jesus Agir Na retidão Na justiça Seguindo o teu caminho Jesus Seguindo a tua luz Porque você é a luz Sim Jesus Dá-nos a graça Da sinceridade Conosco mesmo E com os outros Para que sejamos sinceros Sempre Jesus Com você Nosso Deus Nosso Senhor E nosso Salvador Permaneça conosco Jesus Ensina-nos Andar nos teus caminhos Muito obrigado Jesus Muito obrigado Jesus Amém